Pronto, estamos gravando Ian, obrigada por você ter tirado esse tempinho aí à noite pra conversar comigo, nesse que eu tô chamando que é o esquenta do Sularoma o primeiro encontro do Sul Brasileiro de Aromaterapeutas que vai acontecer no finalzinho de agosto, de 31 de agosto a dia 2 de setembro aqui em Curitiba Ian, então, brigadão, viu? Eu queria, em primeiro lugar, que você pudesse se apresentar, apresentar seu trabalho, sua história porque apesar dos seus poucos anos, você já é um veterano na área Pois é, primeiramente agradecer esse encontro nosso aqui é sempre uma alegria poder estar falando sobre aromaterapia e também nos preparando pra esse evento, que eu tenho certeza que vai ser bem legal, tô bem animado pra ele e parabéns pela iniciativa poder participar, pra mim é bem uma honra, uma alegria e eu tenho hoje 31 anos e hoje eu sou formado em biologia já há algum tempo e desde que eu sou criança eu tenho assim já naturalmente comigo, sempre tive um interesse muito grande pela parte de plantas desde criança na época que eu passava as férias lá na fazenda dos avós e andava descalço as férias inteiras então desde aquela época eu já sempre tive assim um interesse pelas plantas né e depois disso na faculdade na faculdade de biologia a parte da botânica sempre foi a área que mais me despertou assim interesse em estudar e eu gostava bastante e também foi um momento assim onde o meu pai tava recém criando uma empresa familiar chamada Tunupa que é uma empresa que ele resolveu criar depois de algumas experiências ele é médico e criou essa empresa e logo que eu concluí a minha faculdade eu vi ali uma oportunidade de unir algo que eu já gostava que era essa parte das plantas né no caso na aromaterapia as plantas aromáticas plantas medicinais unir isso com business que é uma coisa que eu gosto também sempre tive assim facilidade sempre gostei desde criança dessa parte de de empresa desse funcionamento de empresa e também tratar com unir isso a parte de saúde de ciência de pesquisa que também são coisas que na faculdade eu usei estudei e poder unir tudo isso eu enxerguei ali um caminho foi algo muito natural e da Tunupa a gente eu comecei a administrar a empresa e ver toda a parte estrutural de uma empresa de aromaterapia né começar do zero isso tudo transformar isso numa empresa realmente com algum alguma estrutura e posteriormente já num segundo momento a Tunupa se transformar na verdade na Oxadi aromaterapia que é uma empresa que já existe na Europa há mais de 30 anos e a gente trouxe essa empresa para o Brasil uma empresa que já tem um know-how um background e hoje a Tunupa é uma linha de produtos né de sinergias de blends dentro da Oxadi e hoje a gente tem Oxadi aqui no Brasil e continuo nesse mesmo trabalho de aprender estudar aromaterapia e fazer essa união né entre ciência saúde pesquisa comércio empresas produtores então nessa ao longo dessa jornada relativamente curta mas muito rica muito intensa que eu tive desde que eu comecei a trabalhar com aromaterapia eu conheci pessoas maravilhosas eu aprendi muita coisa e sou grato se tudo isso terminasse hoje eu ia terminar muito feliz sabe porque tudo que eu já experienciei vivi nesses nesses anos que eu tenho envolvimento com aromaterapia foi muito legal tá sendo muito legal espero que seja cada vez melhor então é mais ou menos isso um pequeno resumo aí é um pequeno resumo Oi quando você e teu pai estiver aqui em Curitiba lá naquele salão da doutora Mari foi bem o comecinho você já estava formado naquela época ou ainda não? foi bem o comecinho eu estava acho que recém formando naquela época a gente se conheceu lá isso deve ter sido ali 2011 acho que foi por ali aí é 2011 acho que foi eu antes mesmo de me formar eu sempre gostei de ir com meu pai nas feiras nos eventos ele ia para mostrar os produtos às vezes antes mesmo dele estar trabalhando com a aromaterapia eu sempre gostei muito de acompanhar ele e enfim esse foi um dos eventos lá eu conheci você conheci algumas outras pessoas a Letícia a doutora Mari vai estar no evento também a doutora Mari vai foi difícil de chamar ela mas deu certo eu estou tão feliz que eu vou revê-la depois de tanto tempo então acho que a verdadeira vez que eu vi ela foi naquele evento também então é uma estrada aí relativamente longa não muito longa comparando com os outros mestres que a gente tem aí no Brasil que já tem 15, 20 anos de bagagem mas é tudo bem intenso assim eu quando vi ali a grade de palestrantes ali do do Sularoma eu fiquei muito feliz porque eu conhecia muitos deles então a gente vê que está crescendo esse movimento esse evento vem coroar também esse crescimento aqui na região sul não só na região sul mas com esse foco mais dos palestrantes de professores então fico feliz com esse crescimento meu da minha empresa e de todo o movimento da aromaterapia no Brasil acho que é bem legal e as pessoas que têm a ganhar com tudo isso é com certeza quando eu pensei em fazer o Sularoma eu a primeira a verdade era uma ideia que eu já acalentava mais ou menos uns três anos sabe mas aí eu senti que dessa vez tinha palestrante suficiente para fazer apenas com gente do Paraná de Santa Catarina e Rio Grande do Sul talvez há uns anos atrás não houvesse e aí quando eu me surpreendi eu falei meu Deus quantas marcas de aromaterapia que a gente tem instalado aqui na região e aí você veja você vai ser o mediador da mesa de produção de óleos essenciais e você conhece o Rômulo que extrai óleos essenciais possivelmente também já vendeu óleos essenciais para você em função da Tunupa a Edione que eu imagino que pessoalmente não sei se você conhece mas com certeza já trocou com ela né fala bastante o Felipe eu imagino que você conheça de Canelinha que vocês estão no mesmo estado na verdade somos colegas de faculdade tá brincando que vocês são colegas de faculdade nós na verdade assim ele nós estudamos juntos né somos da mesma turma lá da da biologia e juntos fomos conhecendo aromaterapia e eu que fiz assim também essa mediação para ele conhecer a Cissa e disso surgiu a história deles né que nós também trabalhamos com a Cissa antes que foi uma pessoa muito importante na nossa caminhada também que é uma pessoa que tem um conhecimento tremendo vocês tiveram aí uma entrevista com eles também uma pessoa que tem muito conhecimento e conhecimento prático mesmo de botar a mão na massa não é aquela coisa só de livros né a pessoa bem legal e também o Felipe então está na nossa história também que legal vocês fizeram o que foi a UFSC o que foi foi a Univale a Univale Univale é a que é mais do interior né que tem aqueles vários campos e várias cidades né isso eu me confundo muito porque Santa Catarina é um mapa a parte né é sim e a faculdade que a gente fez ela é uma biologia mas ela com ênfase em biotecnologia então de alguma forma tem assim um direcionamento ali dentro de algumas matérias algumas coisas que nós vimos ali que nos auxiliou também de alguma forma tinha uma ligação com plantas medicinais você vem da Univale então eu acho que vem agora eu me confundo um pouco a Univale é a Marcela né a Marcela vem da Univale da palestra e também vem da workshop né aí da Unisul vem a Karen né por conta do curso de naturoterapia que é o pioneiro no Brasil né ou seja Santa Catarina assim Curitiba não assim Paraná e Rio Grande do Sul existe na aromaterapia de maneira periférica porque Santa Catarina está no centro está no centro no mapa né mas assim não mas está no centro impressionante a quantidade de conhecimento que vocês produzem nesse estado é impressionante é um estado legal eu gosto daqui é tudo bem nenhum bairrismo a parte vem fugindo do Rio de Janeiro para cá então eu sou suspeito para falar então e aí você veja ainda tem a empresa da Diana né e do Alan né a Harmony ela infelizmente não vai poder participar do Sularoma porque ela vai estar no Botânica e você quase que eu também escava para o Botânica né Ian na verdade assim o Botânica já estava descartado mas assim como eu estava lá na Europa eu vou voltar para o Sularoma olha só nada como ter 30 anos de idade então acho que no final minha coluna meu pescoço vai dar um pouco duro assim na palestra lá mas eu vou estar feliz de estar participando você chega tem uma pessoa que está inscrita no teu grupo agora que vai para a França que também está inscrita no Sularoma e eu sei que a Débora você chega no dia 30 mas você chega o que em Floripa no dia 30? não aí a gente mudou o voo vai sair de São Paulo vai direto para Curitiba ah vocês matem Curitiba e já começo da tarde pro esquenta ali bom maravilha então Ian deixa eu te perguntar uma coisa você tem você são muito da Tunupa porque na Oxadi eu imagino que é um esquema um pouco diferente porque vocês tem a importação de um fornecedor que é a própria Oxadi que está lá na Alemanha e esses óleos chegam aqui no Brasil mas não é você quem faz a compra dos óleos que serão lá que estão lá então é um esquema diferente mas você tem a experiência de desenvolver fornecedores quando a Tunupa ainda não era a Oxadi e o que é o drama de quem está porque assim a gente tem o produtor rural a gente tem o varejista e aí no meio nós temos então essas empresas que fazem essa ponte e distribuem esses óleos essenciais o que você nessa época o que você tem de experiência para passar para a gente que foi complicado ou então que foi muito gratificante legal é uma boa pergunta tem muita coisa para ser falada dentro disso e hoje você fazendo essa pergunta para mim eu recebo ela com um sentimento de alegria porque eu consigo observar que hoje o cenário já é bem diferente de como era há poucos anos atrás cinco anos atrás era muito diferente do que é hoje então ver esse amadurecimento do mercado e da quantidade de produtores isso já me deixa muito feliz que era algo que realmente a gente enfrentava uma certa dificuldade quando a gente criou a tunupa a gente criou ela com uma linha de sete blends então eram aqueles sete blends e a gente não com a tunupa a gente não queria entrar no mercado comum de ter os óleos ditos tradicionais então o que a gente fez a gente criou a linha de sete blends eles já eram digamos assim conhecidos no mercado e a nossa ideia para fugir ali daquele senso comum foi criar uma linha de óleos essenciais nativos brasileiros de plantas nativas e nessa época a Cissa foi peça fundamental nisso porque ela tem uma produção maravilhosa aqui em Santa Catarina e além disso outros produtores que a gente tinha em outras partes do Brasil então desde aquela época eu sempre recebi e até hoje recebo e-mails e ligações e hoje o WhatsApp de pessoas dizendo olha eu quero ser produtor de óleos essenciais você pode me dar algumas dicas e tal então desde aquela época a gente recebe isso e realmente assim por eu ter tido essa experiência bem de perto com alguns produtores eu pude ver que nossa não é fácil ser produtor de óleo essencial e há pouco tempo atrás era mais difícil ainda porque o produtor ele é quem literalmente põe a mão na massa ali né e muitas vezes o valor que ele está pedindo por um determinado produto que é o valor justo uma pessoa que vai comprar dele se ela não quiser pagar ele vai ficar simplesmente sem o retorno de todo aquele investimento dele de trabalho de tempo então realmente não é fácil ser produtor e desde que a gente começou a gente sempre busca sempre buscou valorizar ao máximo essa questão do produtor de valorizar ele para ele se sentir valorizado querer continuar produzindo e consequentemente aumentando sua produção e devagarzinho isso ser absorvido pelo mercado e algo que eu sempre bati na tecla quando as pessoas vinham falar comigo o Rômulo já ouviu muito isso de mim que é a questão do produtor ele não assim restringir mas priorizar e ter um destaque para produzir óleos essenciais brasileiros porque na minha visão eu não sei se eu estou certo mas é a visão que eu sempre tive é que por exemplo um produtor ele produzia óleos tipo alecrim lavanda eucalipto ele vai ter ali um mercado mas acaba que sujeita o preço dele ser até maior do que um eucalipto vindo da Austrália um alecrim vindo lá da França que de alguma forma o mercado consumidor sujeito priorizar um óleo desses que vem do país de origem que é o país mais da onde ele é famoso por ser produzido já uma planta nativa tem um valor agregado muito maior e muitos efeitos potenciais terapêuticos que a gente sabe que existem nos óleos brasileiros ao mesmo tempo tem os desafios disso são óleos são produtos que nem sempre o mercado também absorve porque são óleos que ainda não são tão conhecidos quanto os outros então eu sempre expliquei para eles e dei esses conselhos no sentido de ter esse equilíbrio entre produzir plantas que tem ali uma saída um porto seguro no sentido das vendas e também ter um cultivo de plantas nativas para poder ter esse diferencial então foi algo que eu sempre busquei falar para eles dessa minha visão de mercado que eu fico como você falou nesse meio do caminho entre ter o contato com o produtor e essa venda para o cliente final agora o que eu falei para você hoje eu vejo que o mercado já está mais estruturado a gente tem agora também essa questão dos hidrolatos que também é algo que chegou há pouco tempo hoje também a gente tem alguns produtores aqui no Brasil já produzindo hidrolatos então é uma outra fonte de renda para o produtor de um produto que teoricamente seria jogado fora não seria aproveitado então também é uma outra forma e naturalmente o mercado de aromaterapia vai crescendo seja de profissionais seja de usuários de óleos essenciais seja de professores seja de cursos seja de lojas vendendo seja de vídeos na internet tudo isso de alguma forma também vai refletir na questão do aumento de demanda de pessoas querendo comprar o produto e isso vai auxiliar na cadeia produtiva enfim eu vejo com alegria esse cenário hoje porque como eu conheço o cenário há algum tempo atrás eu vejo que houve uma evolução e isso me deixa feliz Oi, Ian eu queria te fazer duas perguntas uma sobre hidrolatos mas antes dessa eu queria te fazer uma outra vamos ver se depois que você responder a primeira eu não esqueço de perguntar do hidrolato bom hoje em dia tem um crush no mercado internacional por conta da Copaíba não só se fala em Copaíba empresas bilionárias começaram também a explorar a Copaíba brasileira para levar para o mercado internacional de aromaterapia e tudo por conta do beta-cariofileno então enfim já que a gente não pode ter o óleo essencial de cannabis vamos ter o de Copaíba ninguém faz apologia a drogas mas a verdade é que beta-cariofileno é uma molécula tão sem vergonha que a gente encontra um tanto óleo essencial brasileiro mesmo quase todos eles têm exatamente e aí justamente vem dessa questão de que no Brasil a gente tem muitas plantas que produzem beta-cariofileno quando se faz a extração do óleo se você fosse dar um chute assim de futurologia futurologia e hoje em dia as coisas estão muito rápidas você acha que vai existir um boom dos óleos brasileiros no mercado internacional até da tua própria experiência de participante no Botânica teu pai indo lá palistrar você acha que é questão de tempo e os óleos brasileiros terão essa relevância no mercado que todo mundo diz que é pra ter certo é bem interessante da gente visualizar esse futuro eu acredito que sim mas acredito que não vai ser algo repentino de uma hora pra outra porque por exemplo a gente sabe que a Copaíba já está no mercado internacional já há algum tempo hoje ela está sendo falada muito mais do que nunca mas eu acredito que desculpa deixa eu só te interromper pra dar uma informação Gatê Focê no livro dele já falava de Copaíba olha só essa eu não sabia os jesuítas falavam de Copaíba só pra você ter uma ideia realmente está já há algum tempo agora o nosso amigo lá da Essential Oil University que está bombando lá os comentários do beta-cariofileno então assim ele é um baita formador de opinião então ele falando do beta-cariofileno sem parar é óbvio que isso vai gerando uma demanda e a gente sabe que isso acontece mesmo então assim é algo difícil de prever porque eu acho que isso está bem relacionado a essa questão com algum artigo científico ou algum gatilho que pode ser que exista e disso gere uma febre porque a gente sabe que ano passado retrasado houve isso com o Olíbano o frankincense foi uma uma doideira o que aconteceu a gente aqui na empresa mesmo não sei o que aconteceu aqui no Brasil mas a gente vendia X óleos por mês e de repente no mês seguinte a gente estava vendendo 15X e a gente não entendia o que tinha acontecido acho que acho que não foi um artigo científico que foi foi publicado falando da questão cancerígena na verdade da questão das manchas de pele e aquilo saiu em diversos meios de comunicação então assim se acontecer isso com algum desses olhos aí sim realmente eu acho que acontece um boom mas eu acho que os olhos brasileiros lá fora só de você falar que é um olho brasileiro a visão de um estrangeiro já é diferente porque o Brasil ele de alguma forma ele traz esse encanto perante os olhos de um estrangeiro de que tipo é uma coisa da Amazônia é uma coisa natural é natural dessa imagem que a gente passa lá fora e a gente tem muitas plantas aqui que tem potencial a gente sabe disso a própria erva baleeira que tem o alfa-omuleno que na verdade é o alfa-cariofileno é a mesma substância que agora ele está falando do alfa-cariofileno agora ele está eu estou só esperando a erva baleeira dar um boom também vai dar vai dar e a erva baleeira a gente sabe que tem já um histórico tem inclusive medicamentos fitoterápicos então assim eu acho que depende eu acho que é natural gradativamente esse crescimento do interesse perante os olhos essenciais brasileiros lá fora isso vai acontecer mais e mais isso é natural mas eu acho que essa questão de de repente um deles explodir eu acho que depende de algum gatilho que pode ser que aconteça de alguma substância que só existe naquele óleo que existe em grande quantidade só em determinado óleo e de repente eu descobri que aquela substância sei lá vai trazer a fonte da vida é o novo graal mas você sabe que eu sempre fico com o misto de feliz e com o misto de tristeza quando eu vejo essas coisas acontecendo feliz porque afinal de contas tem essa flora Brasil tem não sei quantos por cento da flora para ser explorada para plantas medicinais é um número bem grande e as plantas vão estar à disposição de mais pessoas isso é muito bacana mas a hora que eu fico vendo os vídeos de gente estrangeira vindo levando as coisas com esse governo que regulamenta assim nada o setor de extrativismo o manejo sustentável vai me dando um certo aperto no coração é complexo é muito complexo porque assim quando a gente fica vendo o que aconteceu com o Paulo Rosa da indústria da perfumaria agora empresa dos Estados Unidos da Young Living sendo processada e não sei quantos milhões lá pelo governo norte-americano porque se descobriu que eles faziam tinha uma fazenda no Equador apenas para escoar a pau rosa de contrabando do Peru aí você fica assim pô será que não vai acontecer com a nossa copaíba com a nossa erva baleira a copaíba ela tem uma ocorrência bem grande no Brasil então ela ocorre principalmente na região amazônica mas até aqui no sul tem copaíba também então acho que é uma planta que de alguma forma ela não está restrita a um bioma só acho que nesse sentido é diferente e a copaíba dentro de um manejo mais equilibrado você não precisa derrubar a planta então acho que no caso dela é um pouquinho mais tranquilo agora isso a gente sabe que sujeito acontecer com qualquer planta e também a questão do pau rosa eu acho que naquela época década de 70 era algo assim bem as pessoas incentivavam desmatamentos na floresta elas queriam mais é que a floresta fosse cortada mesmo hoje já tem ali uma visão um pouco diferente apesar da gente saber que isso existe então acho assim que com o crescimento da aromaterapia também em nível mundial acho que tende a crescer também uma certa conscientização das pessoas no sentido de tá esse óleo aí de pau rosa que você está vendendo ele tem ali o laudo que atesta que ele é de uma fonte sustentável e tal acho que as pessoas naturalmente elas despertam para isso também e até o mercado como um todo de ver que de repente uma empresa grande dessas está vendendo um óleo desses vai denunciar vai ter alguns artifícios assim para de alguma forma ter um autocontrole não que isso vá resguardar nada mas eu acho que tem uma tendência de mercado no geral assim das empresas de manter ali algo mais equilibrado nesse sentido eu acho que o fundamental é a gente estar divulgando essas informações porque se a gente que está um pouco mais ligado não deve esse tipo de informação para o consumidor o consumidor é o último que se preocupa porque existe uma ideia um pouco assim meio romântica de que se o produto é natural você tem uma relação benéfica com a natureza você não está agredindo ainda mais sendo o óleo essencial uma substância tão especial que a gente sabe mas a cerveja o movimento todo da indústria de flavor e frangles para a produção de substâncias natural a solução não está sendo vista lá no campo a solução parece que vai estar realmente nos laboratórios com biotecnologia fazendo por exemplo biofermentação fazendo as plantações verticais em estufas aí enfim é um futuro aí que é interessante da gente imaginar que o dia que molécula e óleo essencial estiverem sendo produzidos por bactérias como é que vai ficar a parte da aromaterapia é vibracional né vai ter que mudar alguns conceitos né alguns conceitos nossos terão que mudar né mas até lá de repente eu já estou bem velhinha não preciso mais essas questões vou torcer para dar certo mas assim tem tanta coisa acontecendo né Maíra não só no mercado da aromaterapia mas no no universo né no globo como um todo falando dentro desse mundo da aromaterapia também tem tanta coisa acontecendo o que a gente o que cabe a nós fazer a gente sabe que a gente faz né você mesmo é uma pessoa que eu tenho uma admiração porque você fala o que você pensa você coloca ali as suas opiniões e eu acho que isso é muito importante até porque você e alguns professores que existem no Brasil são espelho né para outros alunos e tal então assim dentro disso tem tanta coisa né e a gente faz o que a gente pode mas eu acho que assim tem umas situações que é só tendo fé mesmo e gostar na mão da natureza que a própria natureza ela vai dar o jeito dela porque assim o mundo o planeta se acabar se devastarem todas as árvores do planeta o planeta vai continuar aqui quem vai se dar mal é a gente mesmo exatamente essa foi só com fé mesmo mas é um bom exercício de fé os dias que a gente está vivendo hoje são bons para exercitar a fé de um mundo melhor muito mas deixa eu te perguntar um negócio lá do como é que chama do hidrolato Ian deixa eu dizer bem sinceramente para você eu queria demais que o hidrolato fosse vendido dentro de geladeira é possível? em geladeira? claro a gente não compra comida congelada em geladeira vai comprar sei lá sorvete em geladeira é possível Ian ou é muita quimera da minha parte? olha eu acredito assim conhecendo um pouquinho dessa parte logística e de produção de um hidrolato eu acredito assim é inviável por quê? primeira coisa porque o hidrolato possivelmente a maioria dele de fora os nossos por exemplo da Oxadi eles vêm em containers vem lá da Europa viajam algumas semanas até chegar aqui no Brasil eu não sei qual seria a viabilidade de trazer isso em containers refrigerados e possivelmente se fosse refrigerado talvez viesse com outras coisas dentro talvez nem seja tão bom misturar hidrolato com essas coisas mas enfim o que acontece conhecendo um pouco desse processo lá por exemplo citando aqui o exemplo da Oxadi que é o que eu conheço visualmente mas eu acredito que as empresas mais sérias são assim também o processo de envase do hidrolato lá ele é feito em laboratórios totalmente vedados com fluxo contínuo de ar todas as pessoas equipadas com máscara com uniforme então a chance de haver alguma contaminação ali é quase nula porque todo o ambiente de laboratório ele é selado né pra que não haja nenhum tipo de contaminação aí esse hidrolato ele foi envasado e foi fechado então a partir desse momento que ele foi fechado digamos assim a partir dali até o momento que a pessoa abrir aquele frasco a chance de haver algum tipo de contaminação ali ou algum problema mesmo uma variação de temperatura não vai influenciar porque ele tá ali quase que digamos assim protegido de verdade porque foi tudo feito ali dentro desse padrão e não teve contaminação a partir do momento que a pessoa abre aquele frasco obviamente já entrou ar ali já existe ali uma chance disso acontecer então a partir desse momento a pessoa manter ele refrigerado assim na minha visão é algo assim bem bem razoável no sentido de manter a qualidade dele abriu o hidrolato aí a partir daquele momento mantém ele refrigerado agora não vejo tendo esse cuidado na hora do envase a necessidade dele permanecer desde o envase sendo refrigerado agora a partir do momento que ele é aberto aí sim eu vejo que esse cuidado é importante pra manter essa vida útil dele por mais tempo a gente sabe que não é um produto tão digamos assim com uma vida útil e com uma durabilidade uma resistência tão grande quanto o óleo essencial agora eu não entendi o frasco atual hoje já ele vem daquela maneira da Alemanha ele vai passar a vir daquela maneira da Alemanha hoje na nossa empresa a gente traz os hidrolatos e envasa eles aqui no Brasil ah entendi o processo hoje é feito aqui no Brasil a partir do nosso próximo lote daqui a uns dois três meses eles já vão vir vazados lá da Europa e aí vem com lacre a tampa vem com lacre vem com lacre então assim não tem como ter contaminação ali mesmo tendo variação de temperatura porque não tem contato com ar nem nada então o que está dentro do recipiente está ali digamos protegido guarnecido depois disso aí sim a pessoa mantém ele refrigerado aí ele vai ter uma vida útil bem grande é porque essa coisa por exemplo do lacre sabe aquele lacrezinho de placho que vem na aquilo lá é uma coisa muito bacana pra hidrolato na verdade até mesmo prog essencial porque aumenta por mais que você tenha aquele lacre que você rompe você sabe que às vezes a tampinha sai independente do lacre ter sido rompido então essa tampa como vocês têm como é que chama essa tampa que você tem que apertar pra depois? Pois é eu não sei qual é o nome dela é a tampa que aperta é a tampa que aperta e muita gente não consegue abrir essa tampa justamente então essa tampa ela realmente é mais difícil de abrir mas o tal do lacrezinho de plástico seria formidável se as empresas no Brasil adotassem algumas já tem a partir de agora a gente vai ter nós hidrolatos já esse lacre chama lacre termoimpolível esse aí que é um lacre que você coloca e você coloca tipo um secador de cabelo ele encolhe e fica bem justinho ali tem que tirar ele mas realmente é um quesito de segurança bem importante mesmo você está certa no que você está falando é porque a gente quer muito usar hidrolato e os hidrolatos você veja a Edione encaminhou os hidrolatos que ela tem lá na fazenda que são fantásticos também e está tudo lá na geladeira mas enfim eu sei porque é ela eu sei porque é você mas quando o mercado cresce as pessoas não têm contato com quem está na linha quem é o dono da empresa às vezes fica um pouco na insegurança de comprar aquele produto porque se fala muito a respeito de hidrolato que estraga que contamina e as pessoas acabam até desenvolvendo um receio de usar o hidrolato com medo dele estar contaminado quando é uma coisa que se fizer tudo certinho você não vai ter esse perigo é verdade é uma questão bem importante mesmo e hoje tem assim muita gente que acha que você pegar uma quantidade de água pingar uma gota de lavanda aquilo ali é um hidrolato de lavanda ainda tem essa pensa nisso e aí eles ainda põem uma gotinha de tea tree para ser o conservante ali do hidrolato então é o hidrolato eu tenho que confessar uma coisa para você que essa maneira de se aprovar hidrolato com conservante natural aqui no Brasil enfiando gota de tea tree ou beijuim não me agrada eu preciso eu confesso para você eu sei que tem alguns amigos nossos que tem empresas que fazem assim para poder manter justamente uma qualidade de pureza para não ter que colocar um conservante que não seja natural mas o duro aqui você não tem mais o hidrolato a questão vibracional que digamos é o que mais conta no hidrolato foi para o beleléu e o cheiro não é a mesma coisa o hidrolato ele tem uma questão interessante também que ele tem os ácidos que são substâncias que não são hidrossolúveis e elas vão para o hidrolato e não estão no óleo essencial então o hidrolato quando ele é destilado mesmo da forma que tem que ser ele contém ali alguns componentes que não existem no óleo essencial e que também tem efeito terapêutico então isso é bem interessante agora eu pingar uma gota do óleo essencial ele não vai transformar aquilo no hidrolato aí eles chamam de outros nomes mas é importante as pessoas saberem que existe uma diferença não significa que o outro produto não seja bom ou não tenha ali um efeito pode ser que tenha mas não passou pelo processo de destilação que a gente sabe que é ali que digamos assim a mágica acontece existe lugar em sendo um produto natural e bom existe lugar para todos porque você vai aplicando cada um conforme a necessidade e isso eu acho que inclusive até para a gente ir dando uma encerrada aqui no nosso bate-papo que eu falei para você que eu engato com a Marcela daqui a pouco até uma coisa que eu queria que você passasse de experiência para as pessoas que vão assistir esse vídeo nosso e depois virão aqui para Curitiba para o Sul Aroma quando você é um consumidor é melhor você era uma terapeuta que se formou fez um curso e você mora em alguma cidade do interior e nessa cidade ninguém vende óleos essenciais e daí para você poder atender atualmente você vai se tornar um vendedor de óleos essenciais e uma das dificuldades que eu percebo dos meus alunos é em primeiro lugar selecionar a marca eles têm muita dificuldade e frequentemente eles recorrem a nós para escolher a marca só que o que eu percebo é que muitas vezes a escolha da marca não é a escolha da marca que eles gostariam de trabalhar mas frequentemente a escolha da marca é feita pelo mínimo que eles podem comprar todo mês pela condição que oferece pela facilidade de frete pelo desconto que dão para profissionais porque essas pessoas todas estão comprando como pessoas físicas não estão comprando na sua maior parte como pessoas jurídicas e aí uma outra dificuldade que acontece com eles é que enfim a gente quando começa a cheirar várias marcas a gente fica com algumas preferências eu quero aquela lavanda da marca X eu quero sei lá o alecrim da marca Y e por aí afora e aí você idealmente gostaria de trabalhar com mix de marca mas isso nem sempre é muito fácil então como você também tem contato com vários distribuidores seus o que eu gostaria que vocês contassem para as pessoas é assim eu sou então aromaterapeuta e moro no interior e vou começar a atender e preciso vender os óleos essenciais umas três dicas por exemplo ou duas que você pudesse dar de como que uma pessoa escolhe um fornecedor de óleos essenciais para trabalhar né e como é que ela poderia compor esse mix quer dizer que tipo de relação você como um produtor está buscando com o distribuidor seu e como que o que que ele poderia fazer para que essa relação por exemplo com uma Oxadi pudesse ser cada vez melhor certo quer dizer como é que vocês selecionam também ou então enfim acho que você entendeu a pergunta né sim entendi é interessante isso porque até eu acho que hoje também pelo cenário econômico do país né isso é algo que tem crescido né muitas pessoas tem aderido a essa essa forma de trabalhar né mais por conta própria vendendo alguns produtos e obviamente que a pessoa que está numa região que ela vê que não tem ali alguém vendendo e tem uma demanda obviamente que desperta né um interesse nela em estar vendendo eu acho assim tem alguns pontos que é importante considerar Maíra primeiro deles que eu vejo é a questão da confiança sabe então acho que é um trabalho de investigação assim no bom sentido né que a pessoa tem que fazer então primeiro é a confiança ela buscar ver conhecer a marca conhecer os fundadores da marca ver a história da marca é isso tudo vai já de alguma forma dar dicas e sinais para a pessoa se determinada empresa ela é boa ela é confiável ela tem um bom histórico ela tem outras pessoas que trabalham com ela falam bem dela isso é bem simples hoje com a internet né de se fazer isso acho que é o primeiro ponto aí acho que isso já vai de alguma forma tocar o coração da pessoa e facilitar olha poxa eu gostei da filosofia dessa marca aqui gostei do que eles escreveram no site deles achei interessante obviamente que depois disso tem a questão financeira né a questão das condições isso tudo conta eu acredito que hoje eu acredito que as marcas elas não estão assim tendo uma discrepância muito grande entre elas nessa questão de condições e obviamente tem sempre aquela aquela recomendação que a gente dá né desconfiar de alguma coisa assim muito barata muito milagrosa muito oportunidade muito ganhe muito dinheiro com isso ganhe muito dinheiro com aquilo então assim eu acho que isso é não é o caminho porque não não vejo que a aromaterapia seja isso sabe eu vejo que a aromaterapia ela pode sim trazer recurso pra pessoa a gente tem que falar ganhar dinheiro é bom é importante as pessoas precisam sobreviver precisam pagar as contas mas isso na minha visão não pode estar em primeiro lugar não deve ser assim o foco e deixar os olhos essenciais ali de canto aquilo lá é só um instrumento pra isso então essa questão eu acho muito importante sabendo conhecendo as empresas né essa parte de história de filosofia a gente já pode conhecer um tanto de coisa e depois disso obviamente essa questão de de repente comprar alguns olhos de uma empresa comprar alguns olhos de outra fazer um teste porque às vezes é isso que você falou eu tenho uma preferência pela lavanda de tal empresa tenho uma preferência de outro óleo de outra empresa e aí a gente já vai tendo pistas né porque é uma escolha muito pessoal uma pessoa de uma empresa chegar e falar que o óleo dela é melhor do que de outro eu não vejo que é um caminho assim nem de marketing e pra mim eu não acho que me convence eu acho que as empresas principais que existem hoje no Brasil empresas de aromaterapia não empresas de oportunidades e outras coisas eu vejo que as maiores elas tem já uma história então uma empresa que já tá aí há 10 anos 15 anos 20 anos no mercado não é isso tem que ser valorizado não é qualquer coisa não é uma empresa que abriu ano passado e começou agora a trabalhar então já tem uma história e isso pra mim me traz confiança eu numa situação dessa eu optaria por uma empresa que tem já uma consolidação uma história uma marca respeitada né com professores com uma filosofia às vezes até pagar um pouco mais pra essa empresa mas saber que o que eu vou tá recebendo dela não só o óleo mas toda a bagagem que vem junto com o óleo isso acho que compensa e isso consequentemente vai ser o produto que a pessoa vai tá oferecendo pro cliente dela então o cliente dela também vai sentir essa diferença eu acho que hoje a maior parte das pessoas envolvidas com aromaterapia eu acredito que ela não se importa em pagar um pouquinho a mais e ter um produto que ela sabe que é de uma qualidade superior né porque a gente tá falando de saúde a gente tá falando de equilíbrio emocional a gente tá falando de uma série de coisas e às vezes a pessoa tem um problema de saúde sério e às vezes um óleo essencial é capaz de equilibrar esse problema o preço daquele óleo se torna uma coisa ridiculamente baixa porque aquele óleo que custa 20, 30 reais resolveu um problema que a pessoa tá sujeita tá tomando um medicamento muito mais caro e não resolveu então acho que é por aí eu pelo menos penso dessa forma a pessoa sentir muito com o coração dela de conhecer de pesquisar e ir por um caminho assim mais mais seguro de uma empresa que tem um respaldo da própria história dela que traz isso com certeza existe uma coisa que é muito fácil da gente observar é que existe um vínculo emocional das pessoas que entram na aromaterapia através de cursos com os professores que representam essas marcas então hoje você tem os seus alunos junto com a Carla os seus seguidores também em função do trabalho lindo que você faz com o Conaroma você e o Kayan as pessoas que fazem aula comigo normalmente gostam muito da marca eu aprendi com o Lasmo com o Fábio não acabam tendo uma preferência por isso os alunos da Vishwa com o Terraflor os alunos da Diana com a marca dela da Sandra com a Vida Botânica bom, aí vamos ter que falar de todos Aparecida Cate Serrana vou ter que falar de todo mundo todos os nossos amigos de Abraroma então existe de fato esse vínculo afetivo da pessoa que aprende vinculado a uma escola que é vinculada a uma marca algumas coisas uma coisa que eu tenho batido assim em Petit Comitês muita boca mioda ainda para não criar muita polêmica mas com você eu tenho total liberdade de falar sobre isso eu vislumbro um cenário futuro em que a aromaterapia não precisará mais ser melhor que o mercado de aromaterapia não precisará mais ser educado pelas empresas de aromaterapia mas poderão ser suficientemente esse mercado poderá ser suficientemente educado pelas escolas e professores de aromaterapia no Brasil a única maneira da aromaterapia crescer foi os próprios donos treinarem professores e eles próprios terem os seus alunos e ainda é muito assim a gente vê pela própria história do Conaroma e o crescimento que a Oxadi teve aqui no Brasil foi muito atrelada nessa questão da educação mas em algum momento eu vislumbro de que as marcas poderão trabalhar é até assim uma coisa horrorosa eu falar isso mas é para ficar didático e assim mesmo mais ou menos como as indústrias farmacêuticas fazem elas formam os propagandistas e os propagandistas é que educam o mercado consumidor então eu imagino que em algum momento a quantidade de informação e até o próprio crescimento dessas empresas será uma coisa maior e que talvez fique difícil para você ir lá e formar o teu público e atualizar o seu público de todas as novidades e eu gostaria muito que isso acontecesse por uma questão que a realidade né Ian eu acho que existe um certo conflito de interesses quando uma marca educa o mercado de aromaterapia porque ela está querendo de fato vender óleo essencial claro que isso na prática se concretiza de maneira boa ou ruim dependendo da pessoa então você é uma pessoa do bem essas outras todas as pessoas que estão conosco fazendo esse trabalho na Vararoma são pessoas desapegadas nesse sentido mas de fato existe um conflito de interesses então para que a coisa pudesse ficar um pouco mais independente eu imagino que seria muito bacana se essa educação partisse primeiramente das empresas e segundamente melhor primeiramente dos professores das escolas e segundamente das empresas você acha isso muito viajandão da minha parte? não não acho não eu acho que é interessante digamos assim desvincular né essas duas esses dois braços eu acho que isso no momento que isso tiver mais presente acontecer mais eu acho que vai ser bom para as duas partes porque a parte educacional ela vai ter uma autonomia maior no sentido de não ter ali entre aspas o rabo preso né para algumas coisas né e por outro lado o mercado de olhos mesmo ele vai ter também uma questão que ele não vai correr o risco de estar ali empurrando goela abaixo para um aluno uma coisa que sujeito não ser bem daquilo ele foca na venda dos olhos dos produtos dele foca na qualidade e até agora até do ponto de vista do governamental né Ian assim as empresas talvez elas fiquem com menos carga no sentido de que todos os holofotes hoje vão para as empresas as empresas elas têm que assim se cercar de mil e um cuidados para falar sobre as propriedades terapêuticas dos olhos essenciais justamente porque estão vendendo os olhos é verdade enquanto que se fossem os pesquisadores os professores as escolas falando sobre isso você até tira um pouco esse peso inteiro de Anvisa né de governo de holofotes das empresas e coloca isso na galera que tem as costas largas que são os professores né é isso aí eu não tinha pensado por esse por essa visão e realmente faz muito sentido e assim como você mesmo falou antes né eu não acho que as pessoas que vieram antes e que consequentemente tem empresas e tem cursos elas fizeram isso porque não tinha o que fazer não tinha o que fazer não tinha agora hoje eu vejo hoje uma pessoa que se auto-intitula um aroma-terapeuta mas antes disso ele já era vendedor de uma marca e assim já dá pra perceber quando é algo feito para venda que é um digamos assim um curso disfarçado de preparação de venda de produto de pirâmide essas coisas do que quando é um curso que não é um curso que vai formar a pessoa e que isso também se a pessoa quiser trabalhar com aquela marca ela trabalha então é perceptível essa diferença e realmente isso que você está falando faz todo sentido pois é posso colocar então o nosso grupo do Abram que eu não vou ser linchada tem meu apoio sempre com as ideias polêmicas outra coisa eu vou começar uma campanha pública aqui com todos os produtores de olhos essenciais de colocar no seu marketing nas redes sociais principalmente fez lá propagandinha consulte um aromaterapeuta que nem aquela coisa de consulte um como é que é um corretor de imóveis consulte um advogado boa isso é muito bom consulte um aromaterapeuta eu ano passado assim até no Conaroma alguns vídeos algumas lives eu bati muito nessa tecla sabe e a gente lá que teve junto naquele curso da Rianon lá em Campinas né nos três né é nos três esse derradeiro dela ela bateu bem nessa tecla eu pelo menos senti isso a responsabilidade que é você indicar algo para uma pessoa né e tipo assim eu não tenho coragem de chegar e botar na internet tudo bem por exemplo uma receitinha de um sabonete uma receitinha de um aromatizador agora uma receita de um uso interno de óleo essencial com tanta uma coisa elaborada uma coisa eu também não tenho coragem e liberar isso para qualquer pessoa assistir nossa mas eu acho isso uma falta de responsabilidade que eu fico assim às vezes meio chocado não é nem ético né não é nem ético porque aromaterapia é prescrição individual você tem que fazer uma super anamnese tem que ver a história pregressa de saúde tem que pensar em interações medicamentosas tem que estabelecer um objetivo para o tratamento um protocolo tem muita coisa muita coisa envolvida vai saber quem está assistindo vai saber quem é que vai estar assistindo aquele vídeo daqui a dois anos três anos então realmente isso me incomoda um pouco eu acho que por aí é esse caminho de ter ali um digamos assim um limite comum de que as pessoas possam estar divulgando aromaterapia mas não passem ali de um certo uma barreira ética digamos assim de estar exagerando em promessas de cure não sei o que com tantas gotas eu realmente não vou muito para esse lado busco pelo menos ter esse parâmetro para mim mesmo para evitar problemas para mim e para as outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo Deus lá sabe quando e pela responsabilidade porque a gente sabe que a aromaterapia está crescendo no Brasil e está engateando de alguma forma comparando com outros países então é uma responsa que cada um da gente tem de estar transmitindo uma palavra que está relacionada com a aromaterapia é uma responsabilidade eu sinto dessa forma então acho que tem que ter esse cuidado mesmo Oi e deixa eu te bom agora nós vamos encerrar realmente porque a Marcelo está esperando será que a gente vai ter alguma novidade para o sularoma do conaroma da oxadí da tunupa tipo uma coisa que dá para preparar de especial vamos com certeza vamos ter surpresa não vou falar qual é a surpresa mas vamos ter com certeza isso aí é já é natural e assim estou bem feliz mesmo com esse movimento e todo evento de aromaterapia que eu vejo que vai acontecer isso me dá alegria porque eu vejo que são sementes que são plantadas e já estão ali florescendo então isso me deixa muito feliz eu acho que vai ser muito legal estou com uma super boa expectativa para o sularoma acho que vai ser uma confraternização bem bonita escute diz uma coisa eu tenho indicado o teu curso da carga lá para os meus alunos mas ele está em suspense né tá a gente está terminando acho que daqui a poucos dias assim no máximo até semana que vem ou na outra a gente está refazendo toda a interface dele é um curso online né então às vezes a pessoa não tem condição de estar fazendo um curso presencial então tem essa opção do curso online que muita gente gosta né porque não tem essa condição de estar fazendo um curso presencial então a gente fez esse curso no ano passado passou o ano todo construindo ele ficou bem bacana a Carla é uma pessoa que tem muito conhecimento prático ali a Carla é de outro mundo ela é um tesão eu fiquei até meio achei que as minhas palestras não chegaram à altura das delas olha eu vou dizer para você que capaz de não ter chegado então eu fiquei meio assim difícil a gente chegar na altura da Carla viu mas assim foi bem legal foi uma formação que a gente fez com muito carinho porque a Carla já tem essa formação dela lá em Campinas dura o ano todo então a gente resolveu juntar forças aí fazer essa essa formação online então para as pessoas que tiverem interesse e tiverem condição assim de de estar fazendo é bem legal o material que a gente fez e aí vai ser lá no conaroma.com barra formacão né pois é por enquanto é esse a gente acho que agora a partir da próxima semana vai ter o endereço só da formação mas aí a gente vai estar divulgando aí e aí agora ela vai poder comprar os módulos separadamente porque antes ela teria que comprar o curso todo então a gente mudou algumas coisas ali para tornar mais acessível mesmo para as pessoas e eu vou ser tua aluna no ano que vem eu estou me programando para ficar mais sussi no mousse isso me dá medo também Maíra me dá vontade de refazer todas as minhas aulas imagina se é uma bobagem a gente sempre aprende eu vou eu vou ano que vem eu quero ver se eu dou uma sossegada com esse negócio de trazer gente aqui para Curitiba para fazer aula e aí eu já lancei estou lançando uns três cursos novos meu esse ano e aí ano que vem eu quero ver se eu dou uma sossegada vou ganhar dinheiro só para poder pagar o aluguel e as contas sem ficar muito na pira porque eu estou com muita vontade de escrever um livro maravilha ano que vem vamos para a França com a gente para a gente poder relaxar e eu já falei para você lindo se eu tiver dinheiro eu vou para a Inglaterra visitar o parque do Harry Potter eu não quero depois que você falou desse parque até eu fiquei com vontade de conhecer ah então é demais e aí lá em Londres que eu não conheço Londres eu quero visitar o Kew Gardens você conhece? ainda não ainda não é o meu sonho é conhecer aquele lugar e o Joseph Banks foi o filho da mãe o pirata o botânico que sempre que andou junto com o Capitão Cook e praticamente abasteceu inteirinho o Kew Gardens então ele foi assim um pilantra um biopirata na acepção do termo mas se não fosse ele o ocidente não teria conhecido as plantas orientais então eu quero ir lá e ficar assim Joseph Banks o filho da mãe obrigada foi tudo boa boa eu também quero ir lá eu estou querendo também conhecer lá o Marrocos então também está na minha ah não estou fora não essas viagens com 30 anos já fiz tudo que eu tinha que fazer eu tenho que aproveitar não quero ficar tomando chá em inglês lá olhando assim para London Eye é só essas coisas que eu quero estou forte seu livro vai ser em português ou em francês ah tá louco né e é que eu tenho competência para escrever livro em francês claro que vai ser em português escuta obrigada passe por favor o contato da Oxadi para as pessoas poderem conhecer como é que elas falam é oxadi.com.br oxadi com s-h-d-h é uma palavra em sânscrito do BR que é uma palavra em sânscrito isso então as pessoas encontram lá a história da empresa podem conhecer o fundador que é uma pessoa muito legal também tem uma experiência grande o Malte Hotsel e é uma empresa que ela busca assim realmente valorizar essa parte vibracional essa parte da qualidade em cada etapa da produção do óleo a empresa lá na Alemanha é sensacional ela é toda construída de acordo com o Feng Shui indiano lá que é o Vasto enfim tem todo um conceito assim então isso realmente muitas pessoas quando comparam o óleo com outros óleos sentem uma diferença nessa parte energética dele então é uma alegria para mim poder estar trabalhando com um produto que eu sei que é de boa qualidade então recomendo para as pessoas que quiserem conhecer ficarem à vontade para visitar e ao Sularoma poderá também te conhecer pessoalmente né Ian? Poderá vindo diretamente da Europa cansado mas feliz cansado mas feliz é ótimo adorei bom então deixa eu só agora eu fazer o meu merchan então quem quiser se inscrever para o Sularoma que vai ser o primeiro encontro sul-brasileiro de aromaterapeutas ele vai acontecer do dia 31 de agosto ao dia 2 de setembro que é uma sexta noite sábado o dia inteiro domingo de manhã o Ian estará conosco na mesa redonda da sexta-feira à noite sobre produção de óleos essenciais basta entrar no site da Casa Mai casamai.com.br casa com S mai com Y o que a gente o que a gente inventa de ter nome de site que não é né? nome chique o Y o Y até aceito sabe? eu gosto do Y não sei porquê mas poxa é né Ian porque será que você gosta do Y mas você sabe que o Y da numerologia ele impõe um desafio né? você sabe disso né? pois é porque tem um é justamente então conforme a gente trata ele como consoante ou vogal vareia no teu caso ele é uma vogal né Ian? é uma vogal na numerologia né? porque pra mim também é má ira então acaba sendo uma vogal também mas é isso né Ian? a gente está sempre assim e eu sou pisciano então também às vezes tenho uma dificuldade de indecisão e o que é no ascendente na lua você sabe? putz essa daí você me pegou eu já soube mas eu esqueci homem é assim mesmo mulher sabe até onde que está o Marte onde é que está Saturno qual que é a conjunção homem eu sei o signo solar acho que sou peixe é uma área que eu quero estudar mais essa parte aí que eu acho bem legal meu pai estuda bastante mas eu ainda não tive putz você sabe que meu pai também estudou Astrologia a vida inteira dele eu herdei a biblioteca dele de Astrologia depois eu aumentei e aí o ano passado não coube no meu escritório novo que você ainda vai conhecer e aí eu doei toda a minha biblioteca de Astrologia pro curso do Sagrado Feminino que tem aqui na Faculdade Espírita que massa e aí eu resolvi o seguinte eu não vou estudar mas é porcaria nenhuma só era uma terapia esse negócio de Astrologia é muito difícil é complexo é difícil demais na conta numerologia também já me deu no saco também tá louco de bom saber que eu sou 33,6 e agora eu vou fazer o curso de Enneagrama da Thelma e acabou-se acabou eu vou estudar aromaterapia nessa minha vida é e aromaterapia tem coisa pra estudar né ah Deus me livre é muita coisa cada dia a gente descobre uma e acho que tá difícil tem que olha muito tá faltando hora no dia né pra gente conseguir dar conta de tudo e ainda abre aroma né ainda abre aroma e também fazer esse merchan aí pras pessoas conhecerem que é um movimento que realmente eu vejo eu sinto que é um movimento que pode auxiliar a aromaterapia a tomar um rumo certo no Brasil um rumo mais sério mais profissional então acho que é o caminho mesmo então as pessoas que ainda não conhecem também conhecer lá né abraroma.com.br não Ian pelo amor de Deus não dá o site errado Ian aromaterapia.org.br não tudo bem acontece aromaterapia.org ele foi roubado da gente foi pois é eu fiquei sabendo disso ele foi roubado da gente infelizmente não vou entrar em mais detalhes que não vale a pena né mas não enfim é por essas e outras que as pessoas tem que conhecer a Abraroma isso aromaterapia.org.br no dia 29 né Ian a gente vai fazer possivelmente vamos fazer uma live para apresentar o trabalho que nós desenvolvemos juntos da certificação nacional em aromaterapia o código de ética né e é isso né vamos trabalhar vamos lá show de bola Maíra muito grato pela oportunidade é uma alegria poder falar com você sucesso para nós e um abraço para todo mundo que estiver assistindo aí tchau tchau um beijo até tchau